E o Ratinho resolveu desabafar, abriu o coração e saiu em defesa do cantor e patriota Sérgio Reis. O Ratinho falou tudo sem papas na língua. É verdade, pé de pano. Vamos ver o que disse o Ratinho. Muita gente está embarcando numa onda, amaldiçoando esse cantor que aos 81 anos ficou sem o direito de falar e ser ouvido. Eu não entro nos detalhes se o que ele falou é certo ou se é errado. Não vou entrar nesse detalhe se é o que muita gente tem vontade de falar e não fala. Às vezes é. O que sei é que hoje o Brasil não suporta mais opiniões contrárias. O Sérgio está sofrendo uma perseguição sem igual. Quantos artistas alinhados do outro lado do poder falam coisas muito piores e são aplaudidos? Já vi jornalista falar que queria matar o presidente e não aconteceu nada. Que cada um tem a sua opinião e respeita dos outros, gente. Pois bem, Sérgio Reis, quero dizer que você tem meu apoio, meu apoio contra essa verdadeira cruzada do mal que você está sofrendo. O Ratinho e o Sérgio Reis são excelentes patriotas. Quer dizer que você gosta deles, então pede pano. Gosto demais, eles são muito bons. Isso, 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 isso. Realmente, pede pano. São excelentes pessoas e profissionais. Mas e você que assiste vídeo, qual a sua opinião sobre essa declaração aí do Ratinho em favor do Sérgio Reis? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal e compartilhar o vídeo. Força, Sérgio Reis! É isso aí. Vamos dar uma força para o Sérgio Reis e compartilhar à vontade essa mensagem aí do Ratinho. Forte abraço. Capão. Reis e compartilhar à vontade essa mensagem. O que é isso?